Você chegando em casa hoje Você já viu um desfile de 7 de setembro? Já? Faça o lugar, faça o aqui, faça a cavalarinha Sabe qual é a raça do cavalo? Manga larga marchador Porque ele é aqui, ó Ele vai estar marchando E todo mundo que está assistindo fala Não, é um cavalo lindo, é um cavalo lindo, gente Só que depois de alguns metros O cavalo começa E todo mundo fala Tá cagando, tá cagando Só que, ó o cavalo Então, gente, ter autoestima é isso, tá?